e aí tá que alguém assumiu que tá apaixonado por você a gente vai saber juntos quem é essa pessoa inclusive com letra inicial para quem que assumiu será que é uma paixão recente já uma paixão antiga vem com a gente você está no clara evidência online sua resposta aqui e tem agora consultas diárias se inscreva deixa seu like porque todos os dias tem atualizações aqui em nosso canal para você nesse momento enquanto eu embaralho é importante que você se alinhe conosco em frequência então já vai decretando nos comentários enquanto a gente embaralha se alinha conosco firme decreta Deus faça o seu milagre em minha vida eu creio em seu poder Deus faça o seu milagre em minha vida eu creio em seu poder e com essa certeza vamos saber quem é esse alguém que assumiu que está apaixonado por você olha essa pessoa aqui já passou por grandes provações tá essa pessoa já foi casada ou já teve um relacionamento estável com outra pessoa e essa essa pessoa foi traída essa pessoa foi enganada mas aqui eu vejo que é uma traição e um engano patrimonial tá não é que a pessoa apenas traiu assim né no clichê né no que já remete né a mente já vai remetendo a uma traição é uma traição é com outra pessoa não essa pessoa passou por uma traição patrimonial Oi e isso o tom foi grande foi grande foi grande com toda certeza tá é mas essa pessoa passou por um um processo de cura tá é essa pessoa ela preferiu tava desgastando demais tá ela é mentalmente fisicamente e ela abriu mão em nome da paz dela da paz dele tá isso é você reconhecer quem é essa pessoa pode se dizer ah se a pessoa tem problemas com ex ou meu amigo e minha amiga isso aqui é história de ex aqui dessa pessoa é de superação a pessoa não tem ex ela tem um testemunho de superação babado hein deixa eu te falar ah você meu amigo e minha amiga sabe quem é essa pessoa você ou você esteve diretamente ali ao lado dessa pessoa talvez não de uma forma sentimental mas como uma amizade ou é alguém próximo do seu trabalho você chegou até você que essa pessoa tava passando por isso né rádio corredor talvez você não estava tão inteirada sobre como estava sendo mas você sabia ah flaninho tá separando aí é que coisa aí o babado é forte pessoa ali fez danos patrimoniais fez compras as pessoas adquiriu bens tudo ali pela surdina é entende se aproveitou e aí você nossa né que maldade nossa como até onde vai né a capacidade do ser humano em conseguir decepcionar a gente então de alguma forma você sabe que por isso que tá vindo né por que que essa descrição dessa pessoa que tá apaixonada por você pra você reconhecer pra você reconhecer porque você sabe aqui você não é que você estava atuante nessa situação mas você sabia que essa pessoa aqui estava passando por esse processo tá é eu vejo você ao lado dessa pessoa sim em uma em como se o universo a vida colocasse essa pessoa aqui que tá apaixonada por você por ela carregar alguns traumas algumas feridas né algumas cicatrizes ela não tem muito nesse momento esse traquejo de chamar pra sair não tem essa pegada precisaria do universo dar um empurrãozinho entende e é isso que vai acontecer você e essa pessoa vão se ver frente a frente pra resolver resolver algo não é ligada a vida pessoal dessa pessoa não tá mas alguma resolução de algo e ao entrar né em contato um com a energia do outro essa pessoa vai se sentir muito cativada por você olha os dois peixes se olhando tá é vocês tem algo incomum no que diz respeito profissionalmente e agora é o interessante não é que eu vejo que vocês trabalhem juntos eu vejo que vocês tem a mesmo tipo de formação e um poderia agregar muito ao outro tá é pode ser que essa pessoa vocês trabalhem numa mesma empresa mas em filiais diferentes tá eu vejo uma mudança muito drástica a união é que se assim você por assim desejar se unir com essa pessoa tá é uma pessoa que a união de vocês podem transformar muito a realidade principalmente a sua porque eu vejo uma proposta profissional que vai fazer ambos mudarem de estado ou de país na onde vocês se encontram nesse momento mas isso é uma previsão mais pra frente tá aqui me mostra uma mudança de estado e de país e que eu vejo sim você se mudando com a perspectiva de alguém ao lado isso tá saindo muito forte aqui em teus caminhos tá forte mesmo e é pra um ganho maior financeiro é pra uma expansão financeira maior tá seria até loucura não aceitar essa oportunidade que a vida vai te oferecer aí de expansão profissional e de ganhos maiores tá financeiros é eu vejo você meu amigo e minha amiga em muita expansão e é aquela né a a gente quando encontra um parceiro ideal as potências se somam e acaba que o sentimento não é um problema né é o equilíbrio dos polos de todas as situações em trazendo facilidades em tua vida eu vejo aqui meu amigo e minha amiga agora uma outra situação tá porque uma tiragem coletiva é importante que você adeque a sua realidade eu vejo alguém aqui te defendendo publicamente te defendendo de uma situação podendo ser uma situação cotidiana tá essa pessoa intervindo por você e sim vai ser muito de reação essa pessoa intervém ela faz essa demonstração essa defesa pública tá de algo porque ela tem uma paixão aí por você tem isso aqui também sendo dito tá e aí rolar aquela troca de olhar deixa eu te falar pessoas que estão planejando viagens tá planejando viajar passar um feriado aí mais à frente ou ir visitar família ou ir visitar amigos que estão distantes chance de paixões e flertes também nessas viagens e oportunidades porém vai demandar viver o momento tudo bem mas vai ser difícil o amor subir a serra tá pede pra falar isso também pra algumas pessoas por quê porque tem mudanças significativas na tua vida daqui pra três meses eu vejo muitas pessoas se mudando e essas mudanças trazendo novos ciclos e novas pessoas em teus caminhos em tua vida tá conhecer novas pessoas e despertar novas paixões então pessoas aqui que estão nessa mesa nessa energia tá eu sei que tá fugindo um pouco do tema porque é que a gente falou já no início da mesa a gente falou de alguém que assumiu com todo o cenário agora já tá indo pra um outro grupo de pessoas que vão sim conhecer pessoas que vão se apaixonar por você porque eu vejo uma mudança grandiosa de localidade daqui pra três meses pessoas que talvez nem estejam planejando isso se surpreender daqui pra três meses estando de mudança de estado de país de localidade e aí isso trazendo novos contatos a você fazendo você conhecer novas pessoas e isso despertar novas paixões e isso tá muito latente aqui ok e eu não vou deixar de entregar essa mensagem pro grupo de pessoas que tá aqui é eu vejo aqui convites de casamento também tá convites de casamento de ex-cunhado ex-alguma coisa não um ex-relacionamento seu mas um ex um ex-ligação que você teve uma ex-cunhada tá tá vindo forte é cunhado casamento de um ex-cunhado de uma ex-cunhada chegando o convite pra você aí eu vejo você ponderando assim eu vejo você enviando um presente uma lembrança mas eu não vejo você estando tão motivada pra ir mexer nessa nesse vespeiro tá tá pedindo pra falar então tô comunicando aqui vocês agora vamos ver as letras olha outra energia aqui o vento que vai dar em Chico também bate em Francisco alguém que chegou há pouco tempo aí tá aí é ou aonde você trabalha ou aonde você mora essa pessoa chegou de outro estado e de outro país recentemente essa pessoa pode ter falado pra pessoas próximas que te achou atraente que te achou sexy que te achou uma pessoa assim né ou lá em casa tá e essa pessoa pode vir sim a quebrar um gelo nesses próximos dias aí com você não vejo um convite inicial pra sair mas quebrar o gelo de ganhar ali território por uma amizade nesses próximos daqui pra sete dias tem essa energia aqui na mesa também vamos ver as letras de tudo que foi mencionado virou um D ali se é pra você você agarra pro seu coração tem oração pra quebra de demanda e quebra de maldição pra sua vida fluir pra sua vida seguir em frente coloca as tuas iniciais ou quer intencionar pra alguém também fica à vontade colocando aqui nos comentários essa oração é forte é poderosa é a oração de quebra de maldição e de quebra de demanda ao final das letras ok agora alguém que assumiu que está apaixonado por você vamos lá temos um K H eu vejo aqui nitidamente alguém defendendo você falando algo e alguém vendo também e essa pessoa depois que acontece essa situação alguém chegar pra você e falar nossa essa pessoa não é disso achei muito suspeita essa pessoa te defender dessa forma tá rolando algo o sentimento nessa pessoa aí tá diferente sabe as bandeiras que levantam assim e aí aquela também observar né comportamento dessa pessoa nos próximos dias tá deixa rolar não força mas fica observando que uma situação cotidiana pode te fazer é isso que eu quero que você entenda tem uma energia aqui sobre uma situação cotidiana que faz você ler as entrelinhas entender ali que opa foi um pouquinho além né foi um pouquinho a mais uma coisa a gente não pode confundir gente fortaleza educação com flerte é ter ali ó o feeling do entendimento também tá k h q l y e o lembrando se essa energia dessa mesa não ressoa pra você não tem problema a gente tem diariamente todos os dias temas ligados a paixão se não é pra você essa mensagem liberta porque são milhares de energias tá o r m e n olha outra energia que eu vejo aqui tá é alguém em viagem te mandando uma mensagem vocês podem até já ter uma relação ou algum tipo de troca essa pessoa lá nessa viagem desabafando dizendo a alguém que se sente seguro com relação a você em talvez dar um próximo passo se sente confortável em dar esse próximo passo com você aí nesse caso não é nem a questão de assumir é uma questão de constatar tá o ciclo natural da conquista da evolução de uma relação né das próximas etapas e próximas fases isso também tem nessa mesa meus amigos e amigas agradeço a todos que estiveram conosco nesse momento a gente vai pra nossa oração tá de quebra de demanda quebra de maldição ela é poderosa porque além da oração tem a visualização e assim você se conecta em amplo espectro então fica com a gente agora eu faço diariamente essa oração e convido você junto conosco vamos simbora seja feliz vá viver a sua vida se permita amar e se permita ser amada sempre na vida não se leva a nada vamos sorrir e cantar né então se você tá aqui no dia da estreia que sua semana seja incrível se você chegou em outro dia hoje é segunda feira mas se você chegou em um outro dia não tem problema as tiragens são atemporais fica com a gente agora vamos por a ação de quebra de maldição e quebra de demanda Deus Pai Todo-Poderoso eu me coloco diante da tua presença nesse momento pois acredito em tua palavra e no poder que há no nome de Jesus oro em nome de Jesus expulsando todo o mal e não aceito nenhum mal em minha vida ordeno que saia todo o mal praga inveja maldição e olho gordo exijo que saia no poder e autoridade do nome de Jesus Senhor Deus te agradeço e recebo as bençãos e paz em minha vida Senhor tu és meu protetor e meu refúgio és minha força e vitória peço que retire tudo aquilo que não me faz bem te peço Senhor que não permita que chegue até a mim aquilo que não vier de ti desejo que tua vontade se cumpra em minha vida e que se elas não forem as mesmas que as minhas desejo que possa fazer a tua vontade pois sei que tens o melhor para a minha vida fica comigo Senhor Jesus meu Senhor Deus eu agradeço e eu creio no seu poder espere no Senhor e se anime ele fortalecerá o teu coração espera espere no Senhor pois ele é a luz da sua salvação o Senhor é quem tem a força para a sua vida então não tenha receios ele fará os inimigos caírem você será exaltado você será levantado pois Deus é a sua salvação o Senhor tornará o seu pranto em dança o Senhor irá ter piedade e virá o seu auxílio clame ao Senhor suplique pois ele anunciará a tua verdade não há mal que chegue até você a prosperidade vem de Deus creia Deus é por você Deus é por nós hoje sempre assim seja a cruz sagrada seja minha luz não seja o dragão meu guia retira satanás nunca me aconselhe coisas vãs é mal o que tu tens a me oferecer bebe tu mesmo o teu veneno ó glorioso São Bento que sempre me mostrou compassivo com os necessitados fazei que também nós recorrendo a vossa poderosa intercessão obtenhamos auxílio em todas as nossas aflições que em nossas famílias reine a paz e a tranquilidade que se afaste todas as desgraças que sejam corporais temporais ou espirituais especialmente o pecado aconçai São Bento do Senhor Deus Onipotente a graça que necessitamos São Bento dai-nos a graça de que ao terminar nossa vida nesse vale de lágrimas possamos ir louvar a Deus convosco no paraíso rogai por nós ó glorioso patriarca São Bento para que sejamos dignos das promessas de Cristo São Bento libertai-nos do mal São Bento libertai-nos da inveja São Bento libertai-nos do medo São Bento libertai-nos do pecado assim seja do